Por que você não gosta do PT? Pode me responder? Não é que eu não gosto do PT, eu não gosto de petista Ah, você está gravando aí? Pode gravar? Pode, não tem problema não Então tá bom então Primeiro porque PT, existe dois tipos de petista Existe o petista sem memória E existe o petista retardado Como assim? Primeiro vamos falar do petista sem memória Ah Eles esqueceram que a Dilma em 2015 Mandou eles comer ovo Eles esqueceram, a memória deles é fraca E nós não estávamos em pandemia não Nós não tínhamos passado por pandemia não Ela mandou todo mundo comer ovo Em 2015, saiu aquela piadinha Meu tomate, minha vida Os petistas não lembram Depois veio o preço do feijão Quais vinte real Petista também não lembra Esse aí é o petista fraco de memória Entendeu? Rui de memória Nós não tinha pandemia não E a Dilma subiu tudo, estava tudo caro Mas agora não Agora a culpa é do Bolsonaro Agora eu vou falar do petista retardado Petista retardado é aquele que você explica Fala, mostra E mesmo assim Ele é tão retardado que ele não entende Aí como é que você vai discutir com um cara desse Seria como uma abelha Tentar explicar para uma mosca Que mel é melhor do que bosta Não tem jeito A mosca não vai entender que o mel é melhor do que a bosta Ela vai viver na bosta Assim é o petista retardado É isso aí Isso aí é o resumo do petista Tá bom, obrigado Tchau 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 Tchau